Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão, de trazer todos os dias no canal, seja sábado, domingo, dia útil, feriado, natal, páscoa, ano novo, carnaval, todos os dias, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, no vídeo de hoje, questão da Banca Meoski, para a Prefeitura de Anchieta, em Santa Catarina, cargo técnico em administração, concurso de 2019. O CTN dispõe sobre imposto sobre operações de crédito, câmbio inseguro e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. No que diz respeito ao referido imposto, é certo dizer que quanto às operações de câmbio, a base de cálculo do imposto é. Então, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, e eu diria que média para difícil, porque está cobrando um detalhe específico do IOF, a base de cálculo do IOF nas operações de câmbio. Aí a letra A diz montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros, pode ser o montante do prêmio, será? O valor nominal mais o ágio, se houver, é a letra D, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Então, são quatro situações que poderia configurar o fato gerador. Aí a gente precisa usar o quê? Conhecimento do CTN. O CTN diz claramente que o imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e suas operações relativas a títulos e valores imobiliários têm como fato gerador o quê? Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação está na entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posto à disposição por este. Confirma, portanto, que o gabarito é a letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu por estar até o final. Valeu, valeu, valeu!